É Bianca né? Tenho certeza que é a Bianca que você quer aqui. Mas você quer essa ou você quer essa? Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo parecido com um... de um vídeo que eu já fiz aqui no canal um tempo atrás. Então eu fiz um vídeo falando de erros e acertos na maquiagem. Muita gente insistiu, criticou, elogiou. E eu vim trazer hoje como eu maquiava antes, há uns 3, 4 anos atrás e como eu maquiava agora. Não são erros e acertos, são como eu me maquiava antes e como eu maquiava agora. Então são só algumas dicas e coisas que eu aprimorei, não é nada tipo certo ou errado, mas coisas que eu aprimorei e melhoraram muito na minha maquiagem. Então eu espero muito que vocês gostem, que seja produtivo pra vocês, mesmo pra vocês darem só umas risadas. Não tem nada de tipo absurdo que as pessoas fazem, mas sim que eu fazia. Então são experiências minhas. Eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo. Então vamos começar esse vídeo. Eu não vou repartir a cara no meio, que nem eu fiz no vídeo passado, porque eu acho que daí meio que confunde muito e fica aí no preto pra tudo quanto é lado. Então desculpa o cachorro do meu vizinho, tá latindo, eu não tenho como fazer nada quanto a isso. E eu vou fazer um vídeo mais rápido pra vocês não descansarem também. Na parte como eu fazia antes, eu até guardei aqui essa embalagem, porque essa embalagem eu tenho há muito tempo, que é essa base da Intense. Eu gostava de bases mais leves, assim, eu não gostava de nada pesado. Então eu usava essa daqui, mas acabou. E eu também usava esse BB Cream que tá bem no final, então eu vou usar ele pra gente fazer essa parte da pele, que eu não fazia assim tão bem. BB Cream eu sempre passei com a mão, nunca passei base. Faz pouco tempo que eu comecei a passar base com pincel. Então eu só espalhava com o dedo mesmo, porque eu achava que assim tava bom. E hoje em dia o que eu faço? Eu vou pegar uma base, não dessas super topzona, mas de uma que eu gosto bastante. E hoje em dia eu aplico com a esponjinha, não mais com o dedo. Com o dedo dá a cobertura que eu quero, mas com a esponjinha eu sinto mais segurança. E aplico ela em todo o rosto, porque eu gosto de tudo bem uniforme. Eu não gosto das minhas manchinhas vermelhas. Não gosto das minhas manchinhas vermelhas, então eu aplico tudo muito uniforme. Pra dar uma base mesmo, que é o sentido da coisa, né? Olha a diferença, gente. Descer pescoço nunca, né? Próximo passo. Corretivo era uma coisa que eu não usava muito também. E quando eu usava era esses em bastão, ainda esse aqui da Maybelline é muito bom. Mas o que eu usava era um bem baratinho, eu quase nem usava também. Então eu passava aqui e espalhava com o dedo mesmo. Aqui eu sempre passei. Desde que eu comecei a me maquiar, eu sempre gostei de passar aqui. Mas era só nessa zona aqui também. E achava que já tava ok. Já no lado que hoje em dia eu faço, eu gosto de dar aquela iluminada, sabe? Que é um negócio. Até mesmo se eu vou pra faculdade, eu gosto de dar essa iluminadinha aqui. Por ser questão de costume mesmo. E achar que a maquiagem fica mais bonita, então é por isso que eu faço. E sem nenhum mistério, só dar uma esfumadinha. Isso que eu nem tô fazendo nariz nem nada. Só a parte do olho. Então aí. Aí a diferença da pele. Pô, eu sempre gostei de passar. A única diferença é que... Antes eu passava com o pincel bem largão. Então, igual eu vi num vídeo, eu tinha medo de fazer assim, ó. Acabou. Hoje em dia, eu gosto de pegar a esponjinha e ir aplicando. Vai ficar tudo bem no lugar, bem uniforme. A marca dos produtos aqui não vai importar, porque é assim o jeito como eu me maquiava antes, né? Não, tipo, ah, os produtos que eu usava antes e depois. Só a base mesmo que eu quis mostrar. Pela aqui eu já sinto que aqui tá bem aveludada, aqui tá tipo meio cosmenta ainda. Aqui é a parte mais horrível da minha vida, porque as minhas sobrancelhas eram horríveis. E eu usava esse lápis aqui, quando eu comecei a me maquiar, era o lápis da Mary Kay, nada contra. Mas o que eu fazia? Eu fazia assim. E ainda que essa é a minha sobrancelha mais valorizada que essa. E era só isso que eu fazia, só preenchia. Hoje em dia, eu gosto dela bem preenchida, mas antes eu usava... Se você procurar um vídeo meu antigo aqui de maquiagem Mary Kay, você vai ver o que eu tô falando. E eu não gostava muito de desenhar minha sobrancelha, era mesmo preencher. E ainda que eu falei, essa sobrancelha aqui é menos valorizada que a outra, né? Então hoje em dia o que eu faço? Pra tentar dar uma arrumada nessa daqui, eu venho com sombra e vou desenhando ela até chegar no jeito que eu quero. E ela fica assim preenchida. E ainda que essa daqui é a cagada da minha cara. Agora é a parte mais engraçada, porque é realmente esse delineador que eu usava. Então tipo, pensa o quanto tempo que eu tenho ele. E é o delineador da Avon, então é tipo esses bens baratinhos. E olha o que eu fazia, e eu vou deixar até uma foto pra vocês verem de como era o meu delineador. Era exatamente assim. Então eu só contornava o meu olho, não tinha esse negócio de gatinho nem nada. E às vezes eu deixava bem grosso no final, então ficava bem estranho. E eu vou tentar fazer aqui. Pra mim antes não importava o desenho. O que importava é que o delineador estivesse ali, quieto no lugar dele, mas estivesse. Então, esse é um dos jeitos que eu fazia delineado, e eu adorava. Mas hoje em dia o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer ele bem fininho no canto, fazer um olhinho puxado. Então, isso que eu tô valorizando total esse lado, porque esse é o meu melhor lado. Então o que eu gosto de fazer? De pegar uma canetinha delineadora e ir desenhando, traçando. Então hoje em dia o que eu gosto de fazer? Eu gosto de mostrar o desenho do meu olho com a forma do gatinho. Então eu gosto de fazer esse puxadinho, olha como dá outro ângulo no rosto. E nas minhas maquiagens, normalmente, eu não termino o olho enquanto eu não termino a pele. Eu tenho essa meio que pira, então eu vou seguir o que eu faço hoje ainda. Eu não sabia o que era blush. Gostava de usar nada que fosse de pele. Então eu vou usar um aqui que eu tenho de uma corzinha, só pra representar o que era o blush. Eu acho que aqui eu tô exagerando ainda. Eu não gostava de usar blush, não me animava. E às vezes eu usava blush como contorno, e eu já tinha meio que uma ideia de contorno. Mas o que eu gosto de fazer hoje em dia? Eu pego esses contornos que são bem a minha cara, assim, bem clarinhos. Evidencio bem essa parte. Como eu já sou bem branquinha, então eu tenho que mostrar os pontos que são fundos do meu rosto. Senão fica tudo muito branco. Então é isso que eu gosto de fazer, ó. Aqui, aqui, aqui. Claro que esse lado fica muito mais natural, né? Mas eu gosto de salientar bem esse contorno, fazer entradinha aqui. Então, tá? Estamos indo. Hoje sim, ainda gosto de usar blush. Então eu pego um pouquinho dessas cores mais... Mais cor de nada. E dou uma passadinha aqui só pra falar. Oi, estou saudável. Ah, antigamente eu não usava iluminador, né? Hoje em dia, eu pego... Tasco, iluminador. Aqui. Tá, Calipau, Marco Velho. Porque eu amo iluminador. Hoje em dia eu não vivo sem mais. E eu amo, 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 amo. Estamos quase acabando. Pensei que eu ia demorar mais que isso. Ai, vamos lá pro rímel agora. Bom, rímel eu sempre gostei de muito rímel. Então eu não vou poupar rímel aqui. Vou tacar rímel mesmo. E isso pode demorar um pouco. E aí, já viram alguma diferença? E pra finalizar, é... Pro lado que eu me maquiava antes. Eu trouxe um batom que não combina nada comigo. Nada, eu não acho que não tem nada a ver. Então é uma cor que hoje em dia eu não uso mais. É uma bolida minha vida. Que é a ro... O rosa. O rosa não combina com medo. Não adianta, não dá. Não consigo. E eu usava muito rosa antes. Inclusive tem vídeo no canal me usando batom rosa. Mas não dá, gente. Não vai. Não consigo. E o que eu gosto de passar hoje em dia são cores mais escuras ou cores mais neutras. Mas pra dar um destaquezinho, eu vou passar uma cor que eu gosto muito. Só pra vocês verem que eu não oblito totalmente o rosa. Mas esse rosa eu não uso mais. Eu vou usar um que vocês gostaram bastante no vídeo. A cor é Glanta Ricoste. E ele é super famoso aqui no meu canal. Ele é bem baratinho. Pra vocês verem como essa cor sim me destaca e não esse outro rosa. Depois dessa eu até tenho vontade de chegar perto aqui pra vocês verem. Usar um papel aqui. Isso é como eu maquio hoje em dia. Totalmente diferente do que eu me maquiava há uns 3, 4 anos atrás. Como eu falei, não são erros gritantes. Mas são erros que podem te ajudar se você começou a se maquiar agora. Ou se você... Não sei. Tem dica ou dúvida de maquiagem. Então são coisas que eu aprimorei. Eu espero que vocês gostem. Como eu disse, não são erros e acertos. Mas sim coisas que eu mudei na minha maquiagem. Se você gostou, não esqueça de dar um gostei. Se inscrever no canal. E amanhã a gente se encontra aqui às 8 de novo. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.